Hummm, oi gente, tá todo mundo comentando um pouco mais sobre a ex-Ruja, Aline Whirling, hoje na casa do BBB23, pois é, ela é casada com o ator Igor Hickley já há um tempo e eles tem um filho, pois é, mas nos últimos anos eles bombaram mesmo, foi por conta da relação aberta, onde eles namoram com quem quiser e também se consideram bissexuais, podem ambos ficar com outros homens ou outras mulheres, Aline contou isso em um podcast e ele fez a revelação na sua rede social e muita gente entrou na discussão, você saberia viver numa relação aberta, onde o outro ou a outra pode se relacionar com outro homem, para eles isso não tem nada a ver com amor, amor é o que eles sentem realmente um pelo outro, e você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau tchau!